É, meu caro Raul, olha a cara da criatura, olha que cara feia, isso, comendo, comendo de, como é que se fala? Zangada, zangada. Agora, a outra invasora, tomando água ali feliz, não tá nem aí, ó, vem ela. Olha e se aproximando. E magia, com o olhar irado, doida pra dar uma bolacha nessa invasora, essa que roubou minha mãe de mim. Eu vou me esconder, não vou comer mais, não gosto dessa invasora, essa invasora, essa refugiada, tá com raiva da refugiada. Tchau.